No vídeo que eu postei ontem eu vi que muita gente ficou interessada na build que eu tava utilizando pra poder farmar com o arqueiro, que é a build do tiro preciso, sharp shooting, como você quiser chamar. Então pensando nisso eu vim trazer um guia dessa build que ela é excelente pra você farmar. Se você tá jogando de arqueiro e tá com dificuldade, relaxa, fica até o fim do vídeo que eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar. Então atualmente o arqueiro tem duas builds possíveis pra você poder montar. A DL que é aquela padrão que eu já passei pra vocês aqui no canal, que a gente bota tudo em agilidade e tal, é uma build focada em 500% de velocidade de ataque e a gente tem a build do tiro preciso. E qual que é a vantagem e a desvantagem dessa build aqui? Basicamente a diferença de uma pra outra é que um você vai utilizar pra fazer os conteúdos gerais do jogo. Então a build DL você vai utilizar pra fazer real RAM, MVP, essas coisinhas diárias que você faz no jogo. Já a build do tiro preciso, ela é especificamente pra você poder farmar. Porque se você for utilizar ela em um conteúdo normal, ela não vai acabar tendo tanto dano assim quanto a build do ADL, beleza? Então tenha em mente que essa build aqui que eu vou passar pra vocês é especificamente pra você farmar carta, farmar alguma coisa específica, farmar experiência, enfim, que seja, tá? É só pra farm. E o objetivo principal dessa build aqui, claro, é você farmar justamente porque com ela você consegue derrotar os monstros de uma maneira muito mais fácil. Relaxa que no fim desse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês exatamente como é que ela funciona na prática. Inclusive vou mostrar até o spot de sorrateiro que vocês pediram pra mim também no meu vídeo de ontem. Então se você tá com dúvida aí onde que farm o sorrateiro, relaxa que eu vou te mostrar um spot bacana pra você utilizar, beleza? Bom, então vamos começar primeiro com a distribuição de pontos de atributo dessa build aqui. Nessa build você vai colocar o máximo de pontos possíveis em destreza e o que sobrar você coloca em sorte, tá? Destreza vai fazer com que o dano do tiro preciso aumente, por isso que você foca a destreza nessa build ao invés de agilidade. E a sorte, claro, é pra você praticamente sempre critar quando você acertar o alvo com o tiro preciso. E agora indo pra parte de habilidades da primeira classe, o que você vai utilizar vão ser essas três habilidades aqui, essas duas passivas e o concentrar. Você é obrigado a colocar mais 10 pontos, então você coloca 10 pontos aqui na rajada de flashes, enfim, onde você quiser, tá? Não importa. Na segunda classe, meio que também tanto faz, mas o ideal é que você coloque aqui 10 pontos no flagelo das feras, porque isso aqui é uma passiva que vai aumentar o seu dano consequentemente. O resto aqui não importa como você vai distribuir. O segredo tá realmente na transclasse, tá? Na transclasse você vai ter que colocar 10 pontos em visão real, porque visão real é mais um mesco de buff, que vai aumentar todos os seus atributos em mais 10, vai aumentar o ataque da sua arma, o seu dano crítico e vai aumentar o seu ignorar de defesa. Então, mano, esse buff aqui é maravilhoso, tá? E, obviamente, o tiro preciso, que é o grande herói dessa build aqui, certo? Os outros pontos que sobrarem você pode colocar aqui no treino de flashes, e depois disso meio que tanto faz o que você vai colocar de ponto. E o tiro preciso tem uma peculiaridade que ele aumenta o seu crítico em mais 20 e a habilidade pode critar. Então, mesmo que você não tenha tantos pontos em sorte assim, essa skill aqui vai acabar critando praticamente 100% das vezes. Em relação aos equipamentos, a gente não vai mudar nada, exceto o arco, caso você queira, tá? Eu tô utilizando o arco das asas de Ixion, porque eu, sinceramente, não quero gastar recurso craftando um outro arco. Mas, o ideal seria que você utilizasse o arco do caranguejo, porque ele vai te dar mais status. Só tem um problema que você ficar trocando de arco pra arco, passando refino, esses bagulhos, é muito caro. Então, eu particularmente recomendo que se você for trocar pro arco do caranguejo, que seja pra você ficar com ele e não voltar pro de Ixion. Então, tenha em mente que se você for trocar pro arco do caranguejo, é interessante que você consiga bater ali os 500% de velocidade de ataque, nem que seja com as poções, aliás, tem que ser com as poções, né? Porque eu acho meio difícil, sem o Ixion, você bater os 500%. Se você estiver batendo, tá tudo safe. O importante é você bater os 500% de velocidade de ataque, tá? Pra quando você voltar pra sua build normal, você não ter problema, senhor de bola. Mas, esse arco aqui, se você quiser utilizar, é melhor. Mas, como eu falei, eu estou utilizando o arco de Ixion, e eu tô conseguindo, ainda assim, utilizar essa build de uma maneira bacana. Claro que tem ali algumas situações, como, por exemplo, eu ainda não tô conseguindo farmar passando, o ideal seria que eu estivesse já farmando ele há um tempinho, mas, por falta de dano, infelizmente, eu não consigo fazer, tá? Mas, se for o seu caso aí, você vê o que você vai querer fazer, eu particularmente recomendo bastante o arco do caranguejo. Agora, em relação ao núcleo de Iveros, eu tô utilizando o boost de flecha de aço, que aumenta o dano crítico do tiro preciso em 14%. Então, isso aqui é muito interessante. Tem uma outra engrenagem que eu não tenho certeza se tem no nosso servidor. Eu, particularmente, tentei fundir muita engrenagem, eu não consegui pegar ela, que é uma que ela diminui o tempo de caching do tiro preciso de 0.6 para 0.3. Eu não sei o nome dela em português, eu realmente nem encontrei. Então, se você pegou ela aí, me deixem nos comentários pra gente saber se ela realmente tá aqui no servidor LNA, porque eu realmente não sei. Eu tentei demais e eu não encontrei ela, tá ligado? Então, enfim, se você achar, deixem nos comentários. Além disso, eu tô usando o Flash Elemental pra fazer com que o Flash Elemental cause mais dano e o módulo de gerenciamento de impulso aqui meio que tá no tanto faz, tá ligado? Veio... Dei sorte, veio, tá ligado? E o Mente Focada é uma parada da hora porque aumenta aqui os 10% ali a mais no buff. Mas, no geral, a única coisa aqui que realmente eu diria que é útil e que você precisa utilizar seria esse daqui, que aumenta o seu dano crítico em 14%. No meu caso, eu tô aumentando em 14% porque é o nível 6, tá? E se você puder colocar o boost da Mente Focada, é interessante porque ele vai melhorar mais ainda o seu buff e, consequentemente, melhorando o seu dano, beleza? Então, é interessante aí. E qualquer outro tipo de Veros que você tiver relacionado ao tiro preciso, como eu falei, daquele que diminui o tempo de casting dele, se você tiver ele no seu inventário, infelizmente, eu não tenho essa porcaria aqui, procurei demais, enfim. Mas se você tiver, você pode utilizar ele. Uma engrenagem de destreza também vai te ajudar bastante, tá? Porque ela vai aumentar um pouco mais o dano do seu tiro preciso. Mas aí vai realmente do que você tiver. Churibola? Em relação às cartas, eu não mudo absolutamente nada. Então, eu vou passar bem rápido. Eu uso Cãibra aqui. Eu uso aqui Angeling. Aqui eu utilizo Goblin Chef e o Edgar. Aqui eu utilizo o Vocal. Aqui na capa, eu utilizo o Poeira. No meu acessório, eu tô utilizando o Maior General, um Orque Arqueiro. No outro lado, eu tô utilizando um Esqueleto Pirata. Na bota, eu tô utilizando um Besouro Ladrão Macho. Mas o que vai diferenciar é as suas cartas da arma, tá? Porque é importante, nesse caso, já que você vai farmar, que você tenha uma grande variedade de cartas de alimento. Por exemplo, eu tenho a carta que aumenta dano em Orc, que aumenta dano contra a planta, que aumenta dano contra inimigo de fogo, que aumenta dano contra inimigo de água, inimigo bruto. E o próprio Esqueleto Arqueiro, que aumenta aqui... Esqueleto Arqueiro não, Esqueleto Pirário, que aumenta o dano contra inimigo médio em 23%. Então é interessante que você tenha bastante desse tipo de carta no seu inventário, pra você poder se adaptar aos mais diversos tipos de situação. E aí, você vai vir pra algum spot que você vai farmar, de preferência, algum spot que você consiga pegar dois respawn de mob ao mesmo tempo. O local que eu tô utilizando pra farmar o Sorrateiro é aqui no jardim, nesse spotzinho que eu pego três aqui na esquerda, três aqui na direita, e é exatamente nesse localzinho aqui, beleza? Então, nesse caso aqui, é importante que você sempre esteja com bastante o Flash Elemental. No caso aqui do Sorrateiro, especificamente, ele é veneno, então ele não toma mais dano de nada. Então, nesse caso, eu só tô utilizando a flechinha aqui, que aumenta o meu dano contra eles. Mas se você tiver um ataque relativamente elevado, você pode utilizar a flecha padrão mesmo. Ou, se você quiser, você pode vir aqui na lojinha e comprar algumas comidas. Comidas que são importantes pra você jogar com essa build aqui, é a garra do caranguejo, tá? Porque, mano, essa build consome uma mana desgraçada. Se você joga, geralmente, de ADL, você vai ver que, mano, poção de mana tem sobra, mano. Sobra demais, porque a gente mal utiliza a mana. Já nessa daqui, você vai utilizar a mana pra um cacete. Então, sempre que você for utilizar pra farmar, coloca aqui pelo menos, pega três vezes aqui, coloca pelo menos um verdinho. Ih, calma aí. Sem me tirar de contexto, hein, mano. Eu não tô falando daquele outro tipo de verdinho, não. Tô falando do verdinho da comida aqui, tá, velho? Ó, deixa a comida aí com a raridade verdinha, tá? Pra aí ela ficar regenerando sua mana, tá? E certifique-se de você ter bastante poção de mana no seu inventário também. Eu, geralmente, deixo 999. Geralmente, é o suficiente, porque eu utilizo, tá ligado? Mas o importante é que você sempre ficar alternando entre as flechas que sejam da vantagem elemental. E quando não tiver vantagem elemental, você pode utilizar essa flechinha aqui que vai aumentar o dano ali naturalmente, independente, tá vendo? Às vezes dá uma falhada, tá vendo ali que não criou em nenhum? Então, ali eu mamei, tá ligado? Mas se você estiver, por exemplo, utilizando o arco do caranguejo, isso aqui já não vai acontecer, tá ligado? Porque o crítico, se aumenta o seu dano crítico, consequentemente, você bate mais, mais, mais luído neles. E aí você acaba não tendo esse problema, sacou? E também, você pode utilizar essa comidinha aqui que aumenta o seu dano físico à distância, que é o ameijua basilac, basilis, que sei lá. Esse negócio aqui, tá ligado? Essa comidinha aqui, que aumenta o seu dano físico à distância, também é interessante. Essa daqui você pode utilizar na realidade branca mesmo, não tem problema. Só pra garantir que o seu farm não vai ter nenhum tipo de problema pra você acabar não perdendo aí seu tempinho de farm, porque já aconteceu demais comigo, pelo menos. Então eu acabar deixando lá e ficar quando eu volto, não farmei nada, porque, né, deixei falhar ali e não percebi, tá? Então essa build não tem segredo, mano. Ele é bem, bem simples. É uma build especificamente, como eu falei, pra você poder farmar. Então se você tem dificuldade de farmar com ADL, se o ADL não tá matando rápido o suficiente os monstros, o ideal é que você utilize essa build aqui pra você poder dar one shot nos mobs e acabar farmando mais rápido, porque consequentemente você consegue pegar mais campos ao mesmo tempo do que você conseguiria normalmente. se eu tivesse jogando de ADL aqui, nunca que eu ia conseguir pegar seis mobs aqui ao mesmo tempo. Então essa é uma build extremamente facilitadora, porque é uma forma da gente, entre aspas, tentar competir aí com o farm absurdo que os priest, que os magos fazem. Porque, mano, chega a ser um bagulho injusto, né, mano? Os caras soltam uma skillzinha ali, ou tá aqui, ou tá ali, acabou. Os caras tem o campo inteiro ali batendo em três spots diferentes e a gente aqui mamando, tá ligado? Então é uma maneira que a gente tem aí pra tentar compensar essa desvantagem que a gente tem, tá? Como eu falei pra vocês, é um hábito especificamente pra farmar. Não inventa de usar isso aqui no PvP. Talvez funcione, mas não sei, eu não testei também, não sei se eu vou testar, mas não utilize isso no PvP, utilize somente pra você farmar, não inventa demais, quem tenta inventar a roda demais acaba fazendo ela quadrada. Show de bola? Então é isso, espero que esse vídeo aqui ajude você aí a melhorar o seu farm. Como eu falei, às vezes vai dar esses errinhos aqui, mas você pode simplesmente chegar ali no spot e consertar. Show de bola? Então espero que esse vídeo aqui ajude você a farmar. Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem bem, até o próximo vídeo e fui.